Olá, o programa de hoje discute a política econômica do governo Bolsonaro neste início de ano. O conflito entre ajuste fiscal e auxílio emergencial, socorro para milhões de brasileiros sem trabalho. E ainda, a aprovação meteórica da autonomia do Banco Central na Câmara dos Deputados. Eu vou conversar com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior. Ele é ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ex-diretor executivo no FMI em Washington e autor de O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Paulo, muito obrigada por atender o Mundo Político. É um prazer. Paulo, vamos começar pelas propostas aprovadas ontem na Câmara. Em regime de urgência, passou o projeto de autonomia do Banco Central. Num momento desse que nós estamos vivendo, da política, da economia do país e da situação de pandemia e tal, por que aprovar a autonomia do Banco Central? O que significa isso? Olha, do ponto de vista da prioridade, certamente não é das maiores prioridades do país nesse momento, porque o Banco Central já é suficientemente autônomo do ponto de vista operacional em relação ao governo. Então, mesmo para aqueles que defendem o projeto, a urgência que foi votada ontem não me parece defensável pelas razões que você mencionou, mas o pior é que o projeto é ruim, né? Por que é ruim? O projeto piora por vários motivos. Um deles é que ele concede aos diretores do Banco Central, o presidente e os outros diretores, um mandato fixo que não coincidente com o do presidente da República. Então, é meio que blindar o comando do Banco Central em relação ao governo eleito, em relação aos governos eleitos. Em segundo lugar, como os mandatos são não coincidentes, o próximo presidente da República, qualquer que ele seja, herda a diretoria do Banco Central, o presidente e diretores indicados pelo governo Bolsonaro, por Paulo Guedes. E pode haver uma descoordenação, uma divergência de pontos de vista entre a direção do Banco Central herdada do governo anterior e o novo governo que vem a ser eleito pelos brasileiros, em 1922, para começar o mandato em 1923. Essa é uma razão. A ideia de autonomia não é exatamente essa independência do Poder Executivo? É exatamente isso, mas essa ideia é discutível, porque, na verdade, o Banco Central, o que ele é? Ele é um órgão do Poder Público que exerce inúmeras funções, política monetária, política ambiental, administração de reservas, regulação do mercado ambiental, supervisão do sistema financeiro, controle dos bancos. E essas políticas não podem ser definidas em faixa própria por um comando do Banco Central que está protegido, digamos assim, com emprego fixo, emprego estável, em relação ao poder público. Porque, aliás, vou te dizer, a tendência no mundo hoje é relativizar muito essa ideia de autonomia, porque os bancos centrais estão atuando em sintonia muito grande com as autoridades políticas e fiscais nos países onde o Banco Central é formalmente independente. Mas no mundo liberado foi uma onda, não foi? Da independência do Banco Central, dos bancos centrais? Como sempre aqui no Brasil, as ondas chegam com muito atraso. Nos anos 90, 80, 90, início deste século, essa ideia parecia ter muito apoio nos países desenvolvidos. Mas repara que não necessariamente os países emergentes bem-sucedidos, muitos deles, China, Coreia, Japão, que é um país desenvolvido, e outros que progrediram muito nas décadas recentes, tinham bancos centrais com baixo grau de autonomia. Então, é um mito, viu? Isso é um mito que chegou aqui com atraso no Brasil. E só faz fazer... Só um ponto importante. Ao retirar a possibilidade do Banco Central, do presidente da República e do ministro da Economia, de mudar a direção do Banco Central, você tira um contrapeso, ainda que frágil, à influência enorme dos bancos privados sobre o Banco Central. Essa autonomia é que precisaria ter sido garantida, e o projeto nem toca nisso, ou toca de maneira muito insuficiente, no meu modo de ver. A influência do mercado financeiro, do mercado das instituições financeiras sobre o Banco, ele fica com autonomia, ele fica mais sujeito a essa influência? É isso? Sim, porque hoje o Banco Central responde a dois senhores, digamos. Responde ao poder público, ao governo eleito, e responde ao mercado. Essa segunda relação é escúria, porque é defensável que o Banco Central responda ao poder público. não é defensável que ele seja controlado pelos bancos que ele deveria regulamentar, que ele deveria supervisionar. Como é que isso ocorre? Isso vem de décadas. Isso ocorre da seguinte maneira, há uma porta giratória que faz com que as pessoas saiam do sistema financeiro do mercado para a direção do Banco Central, voltem para o mercado com o passe valorizado, às vezes voltam de novo ao Banco Central valorizando ainda mais seu passe. Essa porta giratória é um processo que deturpa o órgão público, porque a direção do Banco Central só valoriza o seu passe para futuras atuações do mercado privado se dançar conforme a música, enquanto for diretor do Banco Central, enquanto for presidente do Banco Central. Então, é uma distorção completa. Agora, hoje, ontem, quando foi aprovada a autonomia, foi também aprovado um projeto que altera as regras do mercado cambial, foi um combo. E o que isso significa para nós, para os brasileiros? Como é que isso nos afeta? Que interesse estão atendendo? Porque os críticos dizem que isso vai dolarizar a economia, como aconteceu na Argentina, e que está passando, que a aprovação, de uma forma tão, usei a expressão na abertura, meteórica, seria, assim, a boiada do mercado financeiro passando. Como é que você vê essas críticas e por que essa pressa toda? Eu mesmo fiz essas críticas quando o projeto foi apresentado pelo Executivo ao Congresso. Esse segundo projeto, você lembrou, do Marco Cambial. Alguns estão chamando com razão de um projeto da Farra Cambial. Você tem toda a razão, é um combo. O projeto de autonomia mais o projeto do Marco Cambial juntos, eles caracterizam uma situação terrível, porque você dá mais autonomia aos diretores do Banco Central em relação ao governo e, ao mesmo tempo, dá carta branca a esse mesmo Banco Central para fazer o que bem entender em matéria de regulação do mercado de câmbio, liberalização dos movimentos de capitais, autorização para não-residentes contraírem crédito em moeda nacional e, como você lembrou, autorização para o Banco Central, de acordo com os seus critérios, definir quando e como se poderão abrir, se poderá abrir a contas em moeda estrangeira no Brasil, o que seria um caminho para a dolarização. Então, eu vejo com muita preocupação essa combinação de Banco Central autônomo em relação ao governo, mas dependente do mercado e autorizado, carta branca, para fazer mudanças importantes na regulação cambial. Veja bem, o mercado cambial, o que é o mercado cambial? Na realidade, a taxa de câmbio é a relação entre a moeda nacional e as outras moedas. É um aspecto essencial da soberania do país. Não pode ser confiado a um grupo de tecnocratas com mandato com estabilidade no emprego. Isso é uma loucura arrematada, o que foi feito ontem no Congresso, aprovar dois projetos sobre o Banco Central dessa maneira, como você disse, sem discussão. O que seria normal? Convocar nas comissões especialistas para debaterem os projetos, verem as inconvenientes, alertarem para vantagens e desvantagens? Isso foi feito. Então, passaram a boiada, realmente. Isso foi feito sob a batuta do Arthur Lira, que acaba de assumir a presidência da Câmara. Tem alguma relação com os interesses que estão colocados no Centrão e quem hoje é a sustentação do governo Bolsonaro? Porque era também de interesse da equipe econômica, do próprio Paulo Guedes. Na realidade, essa proposta de autonomia do Banco Central e o marco de liberalização do mercado de câmbio, esses são itens antigos da agenda neoliberal. Pode desculpar o Arthur Lira por ter ido com sede ao porte, mas o antecessor, o Rodrigo Maia, nada fez para colocar esses assuntos em discussão também. Isso faz parte dessa agenda neoliberal atrasada, prejudicial aos interesses fundamentais do Brasil. Olha, essa agenda neoliberal é uma agenda teórica. Maia é um liberal aguerrido. O problema é que o liberal brasileiro é defasado em 20 anos em matéria de ortodoxia econômica. Entende? Então, um liberal desse tipo faz um estrago enorme. Entende? E o Arthur Lira, provavelmente, pior, mas o Centrão... O que é o Centrão, no meu entender? É um conjunto de forças superpragmáticas. Eu, provavelmente, não entendo que isso faça parte de um grande acerto e diz o seguinte, o Centrão vai cuidar dos seus interesses paroquiais ou não tão paroquiais e vamos seguir a agenda do mercado, vamos entregar o que o mercado está pedindo. Banco Central autônomo, liberalização cambial, se necessário, dolarização da economia. Você lembrou bem os críticos que falaram, eu estava entre eles, que é uma espécie de caminho potencialmente na direção dos desastres que aconteceram na Argentina e em outros países latino-americanos. Um dos grandes trunfos do Brasil, no meu entender, se você olhar nos últimos 50 anos, 60 anos, é que o Brasil, apesar de ter tido muita instabilidade, nunca se entregou à dolarização. Usou outros artifícios, correção monetária, indexação, depois fez um plano bem-sucedido de estabilização, que foi o plano real, recuperou a sua moeda nacional. Não tem a menor necessidade de comprometer a soberania monetária do país, liberalizando o mercado de câmbio mais do que já está, dando carta branca ao Banco Central para fazer isso. Desculpe se estou me exaltando um pouco, mas é uma decisão de gravidade essa que foi tomada ontem pelo Congresso Nacional. Falando em urgência, foi tão urgente, pelo menos passaram, inclusive, urgência para aprovar. E, enquanto isso, nós temos uma situação no país que indica também uma oportunidade para a discussão e a aprovação de algum tipo de auxílio no Congresso para milhões de brasileiros que estão sem sustento. Muitos ficaram sem nenhum sustento. Como é que você vê as restrições ao auxílio emergencial e que impacto pode ter no país o atraso dessa decisão, a demora dessa decisão, para a política econômica, para a economia como um todo? Essa, sim, é uma questão urgente. Por aí teria que ter começado a ação do Congresso e não pelas questões do Banco Central. Tem que votar o orçamento e tem que encontrar um meio, no meu entender, de retomar o auxílio emergencial. Porque é uma questão urgente do ponto de vista social. A economia não está se recuperando rapidamente, ao contrário do que Paulo Guedes e companhia previam, então o auxílio emergencial que deixou de existir em janeiro está fazendo muita falta para dezenas de milhões de brasileiros. Não há... Você retirar o auxílio, como fizeram, só teria justificado se a emergência tivesse passado, mas a emergência não passou. Quem é que... Alguém tem alguma dúvida? Nós estamos em plena emergência da pandemia. A economia, até por isso, em parte, não se recuperou, não está gerando empregos suficientes. Então, tem uma massa enorme de brasileiros desempregados, desalentados, subempregados, precisando de um suporte do governo. Está certo que não, talvez... Desalentados do governo, porque, no final do ano, o Paulo Guedes já falava em retomada da economia, em uma perspectiva de que essa retomada desse solução ao fim do auxílio emergencial. Mais uma previsão errada, grosseiramente errada, da equipe econômica do governo federal. E isso atrapalhou, mas não foi o único fator. Também faltaram condições políticas para um entendimento amplo que abarcasse o auxílio emergencial. Porque tem a questão do teto, tem a questão do projeto de lei do orçamento, tem que conciliar essas coisas e encontrar uma maneira. Mas acho que vão encontrar. Minha expectativa é que o interesse do presidente da República é tão grande em evitar que a popularidade dele continue caindo, como está caindo na maioria das pesquisas desde janeiro. É tão grande o interesse oportunista, digamos, de manter algum apoio, porque tudo indica, viu, que um dos fatores que sustentaram de forma clara a popularidade do presidente ao longo do ano da crise de 2020 foi o auxílio emergencial. Essa conclusão é sugerida por todas as pesquisas. de apoio a Bolsonaro, o sintoma de ele estar perdendo apoio agora que retiraram o auxílio. Então, é muito provável que o presidente não tenha muita paciência, muita paciência mais com esses argumentos do Paulo Guedes. Vamos aguardar a economia se recuperar para reintroduzir o auxílio. Não há condições fiscais. É irresponsável do ponto de vista fiscal. Olha, é irresponsável do ponto de vista social não ter, neste momento, alguma coisa que auxilie as pessoas que estão na crise. Agora, Paulo, você mencionou o teto de gastos. O teto de gastos foi aprovado para 20 anos. Já foram dois ou três. Perdi a conta. Mas, enfim, tem aí muito mais de década pela frente desse teto que limita a inflação, enfim, o que foi... Qualquer tipo de reajuste naquilo é obrigatório. Nós temos o orçamento, você mencionou, foi instalada a comissão. Ontem mesmo foi instalada a comissão. E a comissão que está dois meses atrasada do orçamento. Nesse cenário, o que seria necessário para enfrentar essa situação real que são esses 37 milhões de invisíveis, palavras do Paulo Guedes, para o país, quer dizer, do seu ponto de vista, como desamarrar essa situação e se é possível desamarrar e enfrentar isso. Bem, o teto constitucional de gastos foi uma das grandes contribuições negativas do governo Temer. Porque, veja, você pode muito bem defender a ideia de uma regra fiscal que estabeleça disciplina ao longo do tempo. Mas você encontrará pouquíssimos economistas, até mesmo no campo ortodoxo, fora do Brasil, fora do Brasil, porque aqui dentro é essa pobreza, você encontrará pouquíssimos economistas dispostos de defender que se institua uma regra que congela em termos reais por 20 anos quase todo o gasto primário do governo e coloca ainda por cima essa regra na Constituição. É uma pataquada, entende? Realmente não tem sentido do ponto de vista técnico. É uma ideia superinfeliz. E agora o governo brasileiro está lidando com as dificuldades decorrentes dessa regra mal formulada. Mas sempre há saída, sempre há saída. O problema, a questão é encontrar a melhor saída do ponto de vista econômico, social e jurídico. No ano passado, o que foi feito? Decretou-se um estado de emergência e efetivamente se suspendeu a aplicação do teto. Uma possibilidade teria sido prorrogar o estado de emergência por alguns meses para permitir a continuação de algum auxílio. Não se chegou a um entendimento no Congresso, no governo, sobre isso. agora parece que uma saída, não sei avaliar juridicamente, uma saída seria prever créditos extraordinários para abarcar um novo, um novo, a volta do auxílio emergencial em alguma medida. Talvez o valor menor e o escopo menos amplo do que aquele do ano passado, porque as condições fiscais de fato são difíceis. Não dá para fazer qualquer coisa. Mas, aí tem um risco político, que se o governo leva à frente algo que possa ser considerado ilegal, inconstitucional, ele corre riscos políticos. Então, nós temos uma situação que realmente exige que o governo e o Congresso tomem muito cuidado com o que estão fazendo. Só uma questão ainda sobre a política econômica do governo. Nós temos aí uma pauta que vem sendo repetida exaustivamente pela imprensa, que o Congresso coloca e que a equipe econômica quer, que é a PEC emergencial, a reforma administrativa, a reforma tributária. Você acha que avança e, de alguma forma, pode contribuir, apesar de ser todas trabalham no sentido de uma gestão mais de controle fiscal, mas de que forma isso pode contribuir imediatamente com uma melhora da situação do país? Não dá para colocar todos no mesmo balaio. Todas as propostas que vêm da área econômica ou do Congresso de reforma têm dificuldades próprias, políticas, técnicas. Por exemplo, a reforma tributária, os especialistas que acompanham o Congresso estão céticos quanto à possibilidade de vê-la avançar. O Paulo Guedes está postando suas fichas em alguma versão da PEC, da proposta de emenda constitucional emergencial, que ele insiste em tentar abrir espaço fiscal, cortando gastos hoje protegidos pela Constituição, para abrir espaço para o aumento do gasto com auxílio emergencial. Essa proposta pode não ser muito viável. Um caminho que estava sendo tentado era fazer uma redução temporária de salários e jornada de trabalho dos funcionários federais, civis. E essa proposta depende de emenda constitucional, da chamada PEC emergencial. E parece muito difícil fazer essa proposta avançar. meu sentimento, posso estar enganado, porque estou vendo as coisas à distância, não estou lá no Congresso, mas o meu sentimento é que eles vão encontrar uma forma de efetivamente tirar o auxílio emergencial, por alguns meses que seja, do alcance do teto, através de algum expediente que se formule, algum jeito que se dê. E isso foi feito em 2020 e ainda é possível argumentar que cabe fazê-lo em 2019, viu? em 2021, desculpe, foi feito em 2020 e cabe fazê-lo em 2021. Estou falando isso, é claro que existe o argumento oportunista do Bolsonaro que quer o auxílio por motivos dele, mas deixando essa questão de lado, olhando do ponto de vista social e político, as condições continuam emergenciais. Então, uma medida emergencial para abrigar o auxílio emergencial, como diz o nome, mais alguns meses é justificada. Vai favorecer o Bolsonaro? É uma questão de vontade política, certamente. Não, não é só isso, vai favorecer o Bolsonaro, não tem dúvida, mas ele não pode, porque vai favorecer o Bolsonaro, a gente não gosta, eu pessoalmente não gosto, acho ele um desastre como presidente, não podemos ficar contra uma medida que é urgente para a população. Com o Bolsonaro, o Brasil deu um cavalo de pau, só para a gente fechar a nossa conversa rapidamente, deu um cavalo de pau na política externa, não é? E, recentemente, teve que baixar o tom com a China por conta da vacina e tal. Você que já esteve na direção do Banco Central como vice-presidente do Banco Central, do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS, como é que você vê as consequências para a política externa, da política externa bolsonarista para a política que está sendo aplicada hoje no Brasil para a economia no Brasil? Como é que você vê esse efeito? Esse é todo um outro assunto que mereceria uma entrevista separada, mas dando umas pinceladas... Claro, mas eu não podia perder a oportunidade de perguntar isso para você. Deixa eu tentar dar uma pincelada. A mesma falta de pragmatismo que se nota na política econômica que nós estávamos discutindo, se nota também, até talvez de maneira mais acentuada, na política externa do governo Bolsonaro. É uma política externa altamente ideológica, como você diz, deram um cavalo de pau que estava prefigurado já um pouco na política externa do governo Temer, mas agora é muito pior. É uma política externa que deu um cavalo de pau na direção do amadorismo, da incompetência, da falta de compreensão de como as coisas funcionam no mundo e a quantidade de barbaridades que se fez em matéria de Itamaraty hostilizar a China, por exemplo, que é o nosso principal parceiro comercial. Veja, claro que o Brasil vai ter divergência sobre a China, tem que ter, são dois grandes países, não vão rezar pela mesma cartilha, mas por que agredir gratuitamente o nosso principal parceiro comercial, como foi feito repetidas vezes pelo governo Bolsonaro, pelos filhos do presidente, pelo ministro das Relações Exteriores? É uma bobagem, ninguém aceita isso, ninguém que entende minimamente política externa. Outro exemplo, por que se alinhar automaticamente ao governo Trump? O Brasil não cabe no quintal de ninguém, eu disse, é o título do meu livro, por que? Porque um grande país, então um grande país não pode se subordinar a nenhum outro, tem que travar negociações. O que fez Bolsonaro no período Trump? Concessões unilaterais, econômicas, políticas, comerciais, unilaterais, sem contrapartida. Eu morei oito anos nos Estados Unidos, conheço americanos um pouco, eles desprezam quem faz concessões desse tipo, eles desprezam quem se subordina. E o Bolsonaro só colheu desprezo, mesmo no tempo do Trump. Agora com o Biden vai ser outro jogo, ele ficou mais isolado no mundo do que já estava. Nós vamos ser impactados com esse cenário? Já estamos sendo, já estamos sendo nesse mundo nacionalista, onde os países correm para se defender, nós estamos atrasados na vacinação. Nós conseguimos a proeza de desfriar as nossas relações até brigar com três parceiros estratégicos, Índia, China e Rússia. Não por acaso, esses três são os países que estão avançados em matéria de vacinação e produção de vacinas. E o Brasil, que tinha uma parceria estratégica com os BRICS, África do Sul, Rússia, Índia e China, permitiu que essas relações se esfriassem no governo Temer e, sobretudo, no governo Bolsonaro. E agora nós estamos precisando correr atrás do prejuízo, dizer à China que não é bem assim, dizer à Rússia que não é bem assada, entende? E não é fácil fazer porque a vacinação no mundo é inteira problemática. Aqui, muito mais, aqui no Brasil, mas todos os países estão com dificuldades. A Europa está, por exemplo, entende? É uma tarefa urgente e difícil essa de garantir a vacinação de uma ampla maioria da população. E o Brasil brincando com fogo, com esses amadores no governo federal. Dada a importância e o fato dessa história estar longe de estar vencida, eu queria contar num outro momento que a gente faça um outro programa só sobre esse assunto. Já fica o convite. Vamos fazer, obrigado pelo convite, obrigado pelo convite de hoje, e vamos fazer, sim, um outro, no momento que for conveniente para vocês. Muitíssimo obrigado, Paulo. Foi muito boa a conversa. Obrigado a você. Eu conversei com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-presidente do novo Banco de Desenvolvimento dos BRICS e ex-diretor executivo no FMI em Washington e autor de O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. A gente fica por aqui. Tchau. Tchau, Paulo. Tchau.